Quarto dia da novena em preparação para a festa da rainha e padroeira do Brasil. Maria missionária, cuidar do que é de Deus. No evangelho deste quarto dia de novena, vamos refletir sobre Jesus discutindo com os doutores da lei. Não sabíeis que devo estar naquilo que é de meu Pai? Nesta passagem bíblica da perda e encontro do menino Jesus no templo, vemos que Jesus desde sua infância se ocupa das coisas de Deus. Neste dia do novenário da rainha e padroeira do Brasil, vamos trazer a memória de Chico Mendes. Chico Mendes foi grande lutador a favor da vida dos trabalhadores seringueiros e dos trabalhadores da floresta amazônica. Chico Mendes ganhou respeito pela sua consciência de justiça e por suas ideias em defesa da Amazônia, em defesa dos trabalhadores e do meio ambiente. Ele fundou o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Como bem sabemos, os grandes poderosos não toleram a ação justa dos humildes e pequenos. Mataram Chico Mendes em uma emboscada. Queremos rezar com Maria de Nazaré, para que saibamos olhar com mais amor e respeito a natureza criada pelo Senhor, o Criador do céu e da terra. Acompanhe conosco toda a cobertura da novena e festa da Senhora Aparecida no a12.com.br. Compartilhe os nossos vídeos, deixe seus comentários e se você ainda não é inscrito no nosso canal, o canal do Santuário Nacional, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, nos proteja hoje e sempre. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto